E você também teve a sorte de receber um e-mail com questões para serem respondidas e, no caso de acerto, ganhar um Toyota Corolla numa promoção dessa marca japonesa? Pois então, acorda, porque qualquer resposta será vitoriosa e todos ganham o Corolla. Não é a primeira vez que este bando de vigaristas volta com essa maravilhosa promoção. E mesmo os que desconfiam de que pode ser uma fraude, vão seguindo as etapas do processo só esperando o momento de se pedir dinheiro. E eles pensam, aí eu não mando um centavo. Mas aí é que está um engano, porque os canalhas não pedem mesmo um centavo. O que eles querem é o seu clique de volta para terem acesso ao seu correio eletrônico, seu computador e dados bancários.